Fala galera do WIQ Channel, beleza? Eu e o Felipe Peixe, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula passada, vocês não lembram que eu estava articulando com o nosso software IxDeveloper, com o Master Tool ISE-XE, para te fazer a integração no protocolo Modbus RTU, utilizando o serial para comunicar, e fazer até então uma comunicação com o nosso painel touchscreen e o nosso CLP do Next, para fazer funções, acionamentos e etc. Na aula passada, a gente só comunicou com sinais boleanos, ou seja, entradas e saídas digitais. E para o nosso projeto com o sensor ultrassônico, a gente vai precisar mais do que isso. Além de construir todo o projeto, que a gente vai deixar isso para a próxima aula, peço desculpas para vocês, mas pela correria eu não consegui terminar todo o enlace. Então hoje eu vou mostrar mais um detalhe que a gente precisa fazer para com o software IxDeveloper, para te fazer o enlace com o Master Tool ISE-XE, para te mostrar outras variáveis, não só boleanas, mas como a gente vai aplicar um cálculo, e a gente vai jogar um valor da resposta da distância no display. Então é um pouco diferente para com o que a gente fez na aula passada. Então vou mostrar para vocês, vou agregar além do que a gente fez na aula passada, as quatro saídas digitais, as quatro entradas digitais, a gente vai botar dois valores na tela. Um deles, um valor a partir de um bloco mu, então a gente vai multiplicar aí 340 por 3, um valor aí, como se estivesse fazendo o cálculo, já recebendo a taxa do tempo, multiplicando por 340, e vamos jogar o valor do potenciomo da entrada analógica, direto na tela touchscreen. Perfeito? Então a gente vai agregar essas duas variáveis, vou mostrar o que modifica, quais são os endereços que a gente precisa modificar no protocolo Modbus, para conseguir jogar essas duas variáveis, que não são boleanas, para o nosso display touchscreen. Perfeito? Isso vai servir para esse projeto, e para outros projetos que irão surgir. Perfeito? Então para quem já tem dando andamento, com outros projetos paralelos, ou está aprendendo ou absorvendo alguns conhecimentos das aulas que a gente está passando, isso vai servir bastante. Para quem tem alguma dúvida, etc., como colocar as variáveis declaradas no protocolo Modbus, isso vai ajudar. Perfeito? Então bora lá para a aula de hoje, vamos ver o que modifica para agregar essas duas variáveis. Perfeito? Bora lá então. Nesse vídeo oferecimento da Autos, acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, em Controladores Programáveis, Série Next, ao final do Website, em Software Master Tool IEC-XE, clique na opção Português Brasil, faça um download do software e continue a assistir nossas aulas. Fala galera, então a gente está com o nosso Master Tool IEC-XE, vou mostrar o que eu modifiquei no Master Tool, para a gente conseguir incluir as variáveis de tipo Word, para jogar na tela touchscreen. Então vocês lembram que a gente tem as variáveis diferentes do protocolo Modbus, e na aula passada a gente incluiu só as variáveis de tipo Coil, ou seja, a gente vai fazer leitura e escrita em variável tipo Bit, e a gente utilizou só as variáveis boleanas, então quatro entradas digitais em 1 ao em 4, e quatro saídas digitais, Alt1 até o Alt4. Qual vai ser a nossa ideia da aula de hoje? Vamos incluir o Alt5, que é uma das entradas analógicas, o nosso potenciômetro está na maleta Nexto, e uma variável extra aqui, eu botei Alt6, que é a partir da variável Mul aqui do bloco, Mul, então estamos multiplicando 340 por 3, vamos ter uma resposta de 1020 aqui, na variável Alt6, e vamos jogar esse valor diretamente para a tela touchscreen, para o usuário conseguir ver esse resultado, tranquilo? Na aula passada, acabei esquecendo de passar para vocês, além de incluir aqui o Modbus Symbol, e ter o Slave, na com 1, duplo clique, você tem que configurar o tipo, a parametragem da porta serial para isso aqui, ou seja, eu tinha deixado o link para vocês também, para vocês entrarem no site da Altos, tem o banco de dados, que tem várias coisas legais para vocês, então aqui, trocar a taxa de transmissão, para 9600, no Mold Rate, senão a velocidade fica muito alta, perfeito? Então isso aqui eu acabei esquecendo de passar para vocês, para quem não conseguiu comunicar, talvez por esse detalhe, pode ter sido a causa, tranquilo? Então aqui, a gente modificou isso aqui, implementou o Alt5, Alt6, Colocou Alt6 recebendo do bloco funcional, desculpem no diagrama, nesse bloco aqui, Mu, e no Modbus Symbol, a gente precisa agregar os dois, colocamos aqui, inserimos Alt5, Alt6, porém, elas não são coils, ok? Não são variáveis tipo bit, então a gente colocou aqui, Holding Register, ok? Para as duas, então a gente vai conseguir fazer, leitura e escrita, de variável tipo word, então aqui a gente teria, coil, input status, holding register, e input register, diferença, coil, leitura e escrita de tipo bit, input status, só leitura de tipo bit, holding register, é o que a gente está utilizando, leitura e escrita de tipo word, e input register, somente leitura de tipo word, então a gente está utilizando, holding register, endereço 1 e 2, e aqui ele dá o nosso endereço, absoluto do dado, então, aqui, 4, porque ele é um holding register, e 5 valores aqui, vocês bem lembram, o último é o endereço, 1 e 2, então a gente precisa passar limpo, isso aqui para o software ix developer, incrementar essas duas variáveis, para conseguir fazer o enlace protocolo modbus, com o nosso master tool ix, que na verdade está sendo, esse programa está sendo jogado, para o CPU lá, do nosso clp next, então aqui dentro do software, master tool ix e, é isso que a gente precisa modificar, trocar aqui, o tipo do dado, redirecionar a variável que a gente está criando, e a gente vem aqui, no ix developer, eu criei aqui, utilizando, essa variável aqui, numérico analógico, então vocês abrem a caixa aqui, com a letrinha AB, seleciono o texto, eu dei o nome para ela, então aqui, entrada analógica 1, e aqui embaixo, variável cálculo, então clicando em cima, e na opção geral, você tem que redirecionar, para a variável que vocês querem, mas primeiro, e na esquerda em marcações, a gente precisa adicionar, esses dois caras, ou seja, out 5, out 6, a gente adiciona, então no caso, a gente colocou aqui, o valor, que a gente colocou lá, então, 4, 5, dígitos 1, 4, 5, dígitos 2, que é o mesmo endereço, que a gente colocou aqui, endereço inicial absoluto, para os holding registers, perfeito, então a gente coloca o mesmo endereço aqui, e, como eu comentei com vocês também, em controladores, configurações, quando eu abri o meu software, a última vez estava errado, então eu mostrei para vocês, que a gente tinha que trocar, então, serial, default station 1, a gente troca aqui para, start address 1, basic, e aí troca aqui, o tipo de coil, input status, 8 e 1, tá, então aplicar é um ok, então eu devo ter esquecido de aplicar, e programei, e depois ele desconfigurou, então a gente adiciona, o out 5, o out 6 aqui, coloca, o endereço do controlador aqui, no finalzinho, tá, porque senão ele não vai se, ah, comunicar de forma correta, e ele aplica como, int 16, voltando para screen 1, então, adicionou, esse valor numérico, marca, vem na aba geral, e aí vocês, coloquem qual vai ser a variável, então nesse caso aqui, out 5, esse primeiro, que é a entrada analógica, e o de baixo, out 6, vai ser o cálculo, né, então isso é que a gente precisa modificar, para poder jogar a variável, lá do master tool, e esse xe, para com, a nossa tela touchscreen, perfeito, são detalhes bem simples, porém cruciais, se vocês colocarem endereços errados, tipo de variável errada, e etc, o valor vai ficar totalmente errado, tranquilo, então são detalhes simples, mas tem que ter cuidado, então programando dessa forma, vocês tem que fazer aqui, o projeto download, como eu falei para vocês, tanto no master tool, quanto, para com a tela touchscreen, atualizar os dois softwares, separadamente, atualiza um ou depois o outro, tanto faz a ordem, e aí ele vai sincronizar, e vai atualizar, então, a gente vai lá agora, para o nosso CLP, e vamos ver, o que modificou, com esse projeto, perfeito, vamos lá então, vamos simular o nosso projeto, bora lá, então tá galera, a gente vai com o nosso CLP, então a tela ficou dessa forma, então a gente agregou, o nosso, essas duas variáveis, então ficou, o alto 1, ao alto 4, as quatro sinalizações, e logo abaixo, ficou a entrada analógica 1, e cálculo, vocês bem lembram, a gente multiplicou, 340 por 3, cálculo, então ficou uma parábola fixa, de 1020, e na entrada analógica, eu vou girar o potenciômetro, então eu vou modificando ela, vai de menos 9, óbvio, tem uma taxa de erro aqui, zerei ele, então não ficou bem zero, ficou menos 9, então agora eu vou girar ele para o valor máximo, aqui ó, e o valor máximo, e ele ficou, 30.594, então não ficou bem exato os 30 mil, que seriam, que vai um pouquinho além, tá, então essa foi a modificação, então dessa forma, a gente consegue jogar valores, seja de entrada analógica, ou saída analógica, ou até mesmo de cálculos, para a tela, tá, a fim de fazer o enlace, entre o sistema, e o operador, homem, máquina, tranquilo, então é isso que faltou, eu acho, deixar alguns detalhes para vocês, para conseguir fazer enlace, de variáveis, da, do software Master 2 IEC, para com a tela touchscreen, perfeito, a próxima aula te finaliza, tenta ao menos finalizar, certas coisas ficaram pendentes, para com o nosso sensor ultrassônico, perfeito, aguardo vocês na próxima aula, grande abraço, valeu, então tá galera, nossa aula de hoje acabou por aqui, espero que vocês tenham curtido, essa, dica nova que eu deixei para vocês, como eu comentei, são vários detalhes, a partir que, que eu vou lembrando, certos detalhes, que eu acredito, que seja crucial, ou que seja de grande valia, para vocês, ou que talvez, alguém, eu saiba que alguém, vai ter dificuldade, para implementar, em certos projetos, a gente vai criando vídeos, aí para, melhorar, e para passar, certas dicas para vocês, como eu comentei na entrada do vídeo, peço desculpa novamente, pela coeriria, do meu dia a dia trabalho, eu não consegui terminar, tá, o sistema do PIC, enfim, da interrupção, para o porte B, e aí, vai ficar para a próxima aula, então a gente vai tentar, concluir, tá, toda essa, simulação, com o nosso sensor ultrassônico, fazer um meio de campo, para que o nosso CLP, consiga, receber o sinal, para conseguir, realmente, calcular, e aí sim, a gente jogar, esse cálculo, para a nossa, tela touchscreen, esse é o nosso desafio, final, perfeito, então, a aula de hoje, ficou por aí, tá, implementando aí, outras variáveis, a serem incluídas, na nossa tela touchscreen, como, manobrar essas variáveis, diferentes, tá, quem tiver alguma dúvida, deixa um comentário, aqui embaixo, não se esqueça, de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, e aguardo vocês, nas próximas aulas, para a gente concluir, a nossa prática, do sensor ultrassônico, perfeito, então, até a próxima aula, e um grande abraço, a todo mundo, valeu!